Olá, amigos do LeoV, nós estamos aqui no bairro Santa Helena, na rua Medrardo Ferrete, onde nós estamos acompanhando aqui um pequeno vazamento, provavelmente de um cano estourado que dura já mais de quatro dias, mas infelizmente nós acabamos encontrando uma outra questão por aqui. Nós podemos ver uma cascata, uma bela cascata, mas infelizmente é uma cascata de esgoto. Nós podemos ver o bueiro logo ali, jorrando bastante água, um cheiro muito forte por aqui. A comunidade tem que conviver com esse cheiro em pleno verão, que acaba ficando muito mais forte. A gente vê uma certa espuma por lá, é bem desagradável. Esse problema já perdura por muito tempo. Nós conversamos com um morador daqui, que vive mais de 26 anos nesta localidade, e acaba que comentou que esse problema já perdura por muito tempo. Diversas pessoas, políticos, já estiveram por aqui tentando resolver esse problema, mas nada foi feito. Também foi comentado sobre a questão de que uma criança quase morreu por aqui, porque ela vinha brincando pela via e acabou batendo aqui numa dessas áreas, poderia ter saído rolando lá para baixo, o que ocasionaria um grande problema. Infelizmente, uma situação dessas, uma contenção já resolveria esse problema, e também o problema do esgoto, que seria muito necessário por aqui, porque é um problema constante aqui na rua, conforme informações dos moradores, porque acaba estourando muito os canos, por ter os canos mestres por aqui passando, grande fluxo de carros, de caminhões. Então é um problema que precisa ser resolvido.